E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Luana, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados, coloridos de rosa. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para a nossa aula de número 44, que é uma aula fantástica, preparada com muito carinho e que tem por título, né? Que língua é essa? Então, hoje, como vocês estão vendo aí, ela vai ser uma aula em parceria, né? A gente pensou em uma aula em conjunto com os componentes de linguagens e, para isso, eu trago aqui no estúdio, né? Com muito carinho, a minha colega de língua inglesa. Hello, guys! Tudo bem? Meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo a camiseta do projeto calças jeans e casaco preto. A minha colega de língua espanhola. Olá, carinhos! Eu sou a maestra Elissa, a professora de língua espanhola, estou também vestindo a camiseta da escola, a camiseta do projeto, um casaco preto, uma calça jeans, sou uma mulher negra, alta, o cabelo um pouquinho abaixo dos ombros e os olhos também pretos. E a minha colega aí de literatura. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e estou também vestindo a camiseta do projeto. Então, pessoal, hoje, como vocês já viram, vai ser uma aula especial aí com esse time fantástico de linguagens e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre que língua é essa. Para começar, a gente vai mostrar para vocês um texto aí de uma questão de 2009. E, para isso, eu vou pedir, então, que a Elissa converse um pouquinho com a gente sobre esse texto. Bem, gente, olha só. Esse texto, ele foi cobrado no Enem de 2009, uma época onde a língua estrangeira não era cobrada como um componente individual. Nós não tínhamos ainda o inglês como componente individual nem a língua espanhola como componente individual dentro da avaliação do Enem. Contudo, mesmo esse texto participando do componente de língua portuguesa, nós encontramos termos desses outros dois idiomas. Nós temos o soi, que é da língua espanhola e tisme, que é da língua inglesa. Então, por que será que já existem dentro de um texto, dentro da prova do Enem, esses termos no estrangeiro? Termos estrangeiros. Porque a língua espanhola e a língua inglesa são muito presentes dentro da arte no nosso país. Nós encontramos as músicas, nós encontramos as poesias, nós encontramos também na publicidade. E o Enem já traz esse texto, trazendo esses idiomas integrados com a língua portuguesa, porque no nosso dia a dia nós encontramos. E nós sabemos que todo o texto que o Enem traz, ele mostra um lado crítico, ele mostra a realidade, ele mostra a atualidade. E mesmo sendo de 2009, nós encontramos essa atualidade linguística dentro do texto. Além disso, por ser uma música, pertence aí um texto artístico, um texto literário, que é outro segmento muito importante dentro do Enem, uma vez que ele se utiliza desse tipo textual, justamente para produzir a criticidade dentro do parecer do aluno. O aluno precisa identificar dentro dos textos a criticidade. E um dos textos mais utilizados é o texto literário, como a gente consegue perceber aí na música. Então, aqui, apesar de em 2009 ainda não existirem os componentes de língua inglesa e língua espanhola separados na prova do Enem, como a gente enxerga isso hoje, eles já vão aparecer aí como influência dentro de um texto literário, né? Na prova aí de língua portuguesa. Então, a gente tem aqui exatamente isso que a gente está propondo hoje, que é esse diálogo entre esses nossos quatro componentes, né? E mostrando que o que a gente fez durante todo o projeto está interligado. Apesar de a gente trabalhar de forma separada aqui na frente, a gente consegue dialogar muito bem os quatro conceitos aqui. E para pensar um pouco, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de definir os termos e eu gosto de pensar ali naquele contexto histórico da coisa. A gente foi, né? Pensar nessas questões que a gente tem aqui e foi buscar essas questões onde elas surgem. A gente pergunta, então, para vocês, né? Trazendo um questionamento do, será que uma língua, ela vai interferir na outra? Será que a gente tem interferências do inglês no espanhol, do espanhol na língua portuguesa e vice-versa? E também, se a gente tem essas interferências entre as línguas, que impacto a gente vai ter isso lá nas obras literárias, né? Como é que essas interferências vão dialogar dentro de uma obra literária? E para isso, eu fui buscar lá com a ajuda do proficlênio, além da gente estar dialogando aqui, a gente está dialogando lá com as humanas, né? Eu fui buscar ajuda lá com o proficlênio na filosofia, para trazer um pouco aí desse contexto filosófico e histórico também, para a gente entender onde a gente está chegando. Para isso, a gente vai falar de um termo que a gente pode também linkar aí com a geografia, que é a globalização. E o proficlênio já tinha passado isso aí em aulas anteriores para vocês, mas a gente achou que valia a pena trazer de novo. O conceito de globalização, né? Globalização, então, vai ser um nome dado a um fenômeno de integração do espaço mundial, ou seja, essa ligação de espaços, mediante os avanços técnicos nos setores de comunicação e dos transportes. Esse processo intensificou-se com o advento da terceira revolução industrial, em que se observou o aumento nos fluxos internacionais de capitais, mercadorias, pessoas e informação. Então, a globalização vai se dar, então, após essa terceira revolução industrial, e ela é exatamente essa ideia de termos um globo único, a relação entre os espaços. E aqui a gente tem algumas das características desse processo de globalização. Ele é um fenômeno de integração econômica, social e cultural, e aqui nessa questão social e cultural, a gente vai conversar bastante sobre as línguas. Ele faz esse processo de intensificação dos fluxos de capitais, de mercadoria, pessoas e informações, e isso se dá graças a esses avanços técnicos. Ele também, ele se vê através da consolidação do capitalismo financeiro, dentro desse novo sistema capitalista, e as empresas que são transacionais e o mercado são dois tipos de agentes nesse novo cenário. Então, aqui a gente tem quais são as características que vão fundamentar esse processo de globalização, e é através do processo de globalização que essa relação entre as línguas, ela se torna mais eficaz e também mais presente. Para isso, eu também trouxe aqui para vocês uma pinceladinha, que a gente conversou também lá com o Prof. Lucas de História, para pensar como é que isso aconteceu, como é que esse processo de globalização vai se dar. E ele se dá, então, em quatro fases. Sendo a primeira delas, quando acontecem as grandes navegações e a primeira revolução industrial, a segunda fase, ela vai se dar ali no século XIX, com o final da Segunda Guerra Mundial. A terceira vai se dar lá em 1945, com a questão da Guerra Frida, a queda do Muro de Berlim. E a última fase, ela tem início a partir aí da década de 1990 e corresponde ao atual estágio de globalização que a gente tem hoje. Então, a gente vê aqui que não é um processo de agora, não é uma coisa que aconteceu aí de um dia para o outro. E ele é um processo gigante aí, que vai se fundamentar nos conceitos da filosofia, da história e também da geografia. E hoje a gente está pensando, se a gente botou o pezinho lá na filosofia, lá na sociologia, na história, na geografia, lá nas humanas, como é que esse processo, que é da área das humanas, vai se consolidar como uma influência entre as línguas que a gente tem aqui hoje, dialogando no nosso projeto. E para isso, eu vou chamar primeiramente, então, a Prof. Márcia, para conversar um pouquinho sobre a língua inglesa e as suas relações com as outras línguas. Obrigada, Lu. Então, Lu, retomando essa questão da globalização, é muito importante que a gente entenda que a língua inglesa foi uma parte extremamente importante dentro dessa visão ampla das línguas, dessa globalização. O inglês, ele teve uma presença muito significativa. E tem até hoje, em tudo que a gente veste, em tudo que a gente come, nos lugares que nós vamos. Então, é uma influência enorme. Eu trago, então, aquilo, alguns idiomas para mostrar para vocês por que essa influência é tão grande. Nós temos dentro da língua inglesa pouquíssimas palavras que são genuinamente inglesas. Nós temos termos que foram emprestados de outras línguas. Palavras dentro da língua inglesa que são do francês, que são do japonês, do russo, do italiano, do alemão, do chinês, do espanhol e do persa. Então, para vocês verem que, além da língua inglesa influenciar a nossa língua portuguesa, ela também sofreu influências, e essas influências, elas fazem parte da língua portuguesa também. Então, o interessante é isso, gente, se vocês pararem para pensar o quanto o idioma sofre de influências, sofreu influências, e ele traz, ele joga essas influências para dentro de outros idiomas também. Na língua inglesa, então, muitas mudanças ocorreram, principalmente em virtude dos governantes que chegavam ao poder nessas, em determinadas épocas. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, lá na época de William Shakespeare, ela influenciou com o inglês elizabetano, foi criado, certos vocábulos foram criados nessa época, e que foram introduzidos, principalmente por William Shakespeare, no teatro. E era um inglês muito diferente. O you, por exemplo, naquela época, que é o você, eles chamavam de, T-H-E. Era o D, era o you. Então, esse era um termo usado pela Rainha Elizabeth na época, e que influenciou a língua inglesa, e criaram, naquele contexto, o termo inglês elizabetano. Outra influência dentro da língua inglesa, foi a influência da língua nórdica antiga, em torno de 10 mil palavras. E essas palavras, muitas delas ainda são usadas no dia de hoje. Aqui eu trago, então, para vocês algumas palavras, que ainda são usadas a partir dessas influências. Então, nós temos palavras nórdicas, não sei se vocês sabem, mas cake é de origem nórdico, rap é de origem nórdico, palavras muito comuns no nosso dia a dia. O francês também traz a machine, a liberty, são palavras garage, são palavras advindas do francês. O japonês, com karaoke, que também é uma palavra muito usada na língua inglesa hoje em dia. O chinês, o persa, olha só, coffee é de origem persa. O russo, o italiano, o alemão, e o espanhol, que é um dos temas da nossa aula de hoje. E vocês vão ver o quanto do espanhol há dentro da língua inglesa e o quanto da língua inglesa há dentro do espanhol também. Eu peguei essa reportagem aqui da BBC, ela é de 2019, 2020, e ela traz dados muito interessantes. Olha só, ela diz ali, que o inglês é o idioma preponderante dentro dos Estados Unidos. Certo? Mas qual é o idioma que está em segundo lugar? É o espanhol. E segundo um levantamento do Instituto de Políticas Migratórias, lá com base no censo americano de 2019, se percebeu que quase 70% das, 70 milhões de pessoas, ou seja, 22% da população dos Estados Unidos, disseram que falam uma língua diferente do inglês em casa. É bastante, gente. Que interessante, né? E que idiomas são esses que são falados dentro da língua inglesa? Gente, nós temos, além do espanhol, que é muito disseminado dentro dos Estados Unidos, nós temos o chinês, com 5% das pessoas, né? Que falam mandarim e cantonês, o tagalog, o vietnamita, o árabe, o francês e o coreano. E vocês sabiam que o português também é falado por 1,2% da população? Que interessante isso, né? Nós não achávamos, né? Imagina, na nossa vã filosofia, o que nós vamos imaginar? Ah, mas o português não se fala dentro dos Estados Unidos. Oh, fala sim. 1,2% da população norte-americana fala a língua inglesa, a língua portuguesa. Muito legal, né? Aquilo, eu fiz um mapa, busquei um mapa lá no site, mesmo o site da BBC, mostrando para vocês terem uma ideia de quais são os Estados que utilizam determinadas línguas. Então, olha só, a maior parte está pintada em verde, vocês estão vendo ali? Por quê? Porque nesses Estados, nós temos a presença do chinês, do vietnamita e de outras línguas asiáticas. Interessante, né? É uma influência muito grande. Muito. E olha o português, onde é que está, Lu? Aqui. Em Massachusetts, em Rhode Island, em Connecticut. Então, nós temos nesses três estados dentro dos Estados Unidos, a presença fortíssima do português. E são estados bem conhecidos, assim, para a gente. Quem acompanha séries, filmes, né? São estados que aparecem bastante. É interessantíssimo isso. Exatamente. Então, para fazer o gancho com o espanhol, eu trouxe aqui para vocês algumas palavras da língua inglesa que são derivadas do espanhol. Eu fiz uma lista, isso aqui vocês podem se aprofundar, né? Tem mais, quem quiser pode se aprofundar nisso. Tem muitas outras palavras, não são só essas, mas eu acho interessante a gente comentar. Olha só, banana, que é a nossa banana, né? E que é banana para eles também, é a divina do espanhol. Cafeteria, que é a cafeteria, também é a divina do espanhol. Chocolate, coyote, que mais? Potato, olha, né? Ranch, rodeo, siesta, né? Siesta eles usam também, é uma palavra muito usada lá, né? Tomato, tornado, vanilla, são palavras que são muito comuns para nós, dentro da língua inglesa, dentro da língua portuguesa, mas que são advindas do espanhol. me chamou a atenção ali, a guitarra, que é uma coisa, uma palavra extremamente comum e que jamais a gente ia fazer essa relação, né? É, a guitar, né? Que para eles, dentro dos Estados Unidos, guitarra pode ser tanto o violão como a electric guitar, né? Que é a elétrica, né? E aí, para testar um pouquinho o meu espanhol, né? Para ver como é que está o meu espanhol, né, Lu? Eu vou, eu trouxe aqui para vocês algumas expressões, depois a profe de espanhol, né, disse, eu falei bonitinho aqui, tá? Eu trago algumas expressões muito comuns dentro dos Estados Unidos, tá? O buenos dias, como estás? O adiós amigo, os números de 1 a 10, isso tudo, essas palavras aqui, gente, essas expressões, vocês percebem muito, principalmente dentro das séries, né? Vocês podem ver que hoje tem muito mais gente conversando com expressões em espanhol do que antigamente nos filmes em língua inglesa, né? Dinheiro, mucho dinero, tacos, burritos, salsa, queso, ai caramba, vámonos, me gusta, una cerveza, fiesta, siesta, mi casa es su casa, cucaracha, que é a barata, né? Cockroach, cojones, que são pessoas courageous, corajosas, a famosa frase do, ai, agora eu esqueci, o Arnold Schwarzenegger, né? Que é o hasta la vista, baby. O no hay problema, que lá nos Estados Unidos também se costuma dizer no problemo. Ok? E vocês lembram da aula 12? Na aula 12 nós comentamos sobre os estrangeirismos, Lu. Nós falamos sobre isso. E nós falamos dessa influência, né? De outros idiomas ali, dentro da... da língua inglesa, né? E da língua portuguesa. Então, olha só, esse mesmo texto, essa mesma música, que também é um gênero literário, né, Lu? Então, essa mesma música nos traz vários termos da língua inglesa e da língua francesa também ali dentro. E, gente, só para encerrar essa minha parte aqui, eu gostaria de voltar. Vocês lembram que lá na aula 12 eu comentei sobre essa questão? Essa questão aqui, ela foi uma questão do Enem de 2002. E lá em 2002, já se falava sobre o uso de palavras estrangeiras dentro da língua portuguesa, né? E esse texto, querendo ou não, ele faz uma ironia a não se colocar a língua inglesa em determinados momentos dentro da língua portuguesa. Olha a ironia que ele traz. Nenhum cidadão carioca ou gaúcho poderá dizer tu vai em espaços públicos do território nacional. Nenhum cidadão paulista poderá dizer eu lhe amo e retirar ou acrescentar o plural em sentenças como me vê um chops e dois pastel. Então, ali é um texto que ironiza o projeto de lei, que é um projeto que havia sido criado para eliminar os estrangeirismos da língua portuguesa. Tu imagina, Lu, se nós eliminarmos os estrangeirismos da língua portuguesa. Sobra muito pouco da língua portuguesa, de fato, porque assim como a língua inglesa tem poucas palavras que de fato são inglesas. Se a gente for pensar na língua portuguesa, isso foi uma coisa que eu comentei lá na aula 3. A gente já está aí na aula 44. Na aula 3 de língua portuguesa, eu comentei sobre a diversidade gigantesca de palavras que a gente tinha exatamente vindas de outros idiomas, assim como no inglês. Então, se a gente tira o que não é nosso, sobra muito pouco. É verdade. É verdade. Então, tá, pessoal. Agora eu passo a bola, então de volta para a Lu, né? E muito obrigada, Lu. Adorei participar da tua aula. Pessoal, então assim, está um pouquinho antes do nosso horário, mas a gente vai encerrar, porque a gente vai para um segundo bloco daqui a pouco, que vocês já vão entender como a coisa vai funcionar. Tem bastante coisa legal vindo aí e a gente vai seguir dialogando aí com as línguas, né? E a língua portuguesa e a literatura. Eu espero vocês aí no próximo bloco. Acompanhe a gente parte de o passar.